Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo do VEDA. E se hoje fizéssemos uma ponte entre Arda e Niren? Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estar nessa pra par quando saírem vídeos novos. Hoje vamos falar dos easter eggs, das referências presentes no jogo The Elder Scrolls V Skyrim. E agora, calma, eu não vou falar aqui muito no jogo, no que é que consiste o jogo, eu nunca joguei o jogo, no entanto, o meu irmão joga este jogo há alguns anos, e nós, como fãs da obra de Tolkien, um mais do que o outro, reparamos em algumas referências, em alguns easter eggs, então, no jogo Skyrim, referências estas à Terra-média, ao legendário de Tolkien. Este jogo foi lançado em 2011 pela Bethesda Game Studios. É um jogo com um mapa vasto, é mundo aberto, e passa-se, então, na região de Skyrim. Skyrim fica no norte de um continente, Tamriel, que é um continente onde se passam todos os 5 jogos que foram lançados até agora de Elder Scrolls. Neste caso, este é o 5º, Skyrim, que se passa, então, em Skyrim. Este continente faz, então, parte do mundo que é conhecido como Nidin. Mas, tal como disse, foi uma pequena introdução sobre o jogo, eu não me vou alongar muito, por isso, vamos passar, então, aos easter eggs. E vamos começar pela cidade de White Run. White Run é uma capital e é muitíssimo semelhante a Edoras. É uma cidade situada numa colina, e no topo, então, da colina temos o palácio. É uma cidade fortificada, tem várias casas em madeira, é mesmo muito semelhante a Edoras. E o símbolo também da cidade é um cavalo branco. Nessa cidade temos uma árvore que se chama Gildergreen, que é um rebento de uma árvore que se chama Elder Gleam, que é o ser vivo mais antigo de todo aquele mundo. Esta árvore está situada na praça central do White Run, e levou com um relâmpago, queimou-se, e está, então, a morrer. Uma das missões do jogo é, então, voltar a dar vida a esta árvore. Ora, temos aqui uma semelhança também evidente à árvore de Gondor. Para saberem tudo sobre a árvore branca de Gondor, vejam o TT 313. A árvore branca de Gondor, que no total foram quatro, são rebentes que vieram originalmente de Nimloth. Nimloth era uma árvore que estava em Númenor, era um rebente de Celeborn, que era uma árvore que estava em Tol Eressëa, que, por sua vez, era um rebente de Galathilion, a árvore de Thirion, que foi feita à semelhança de Telperion. Aqui também é White Run, depois da batalha de White Run, temos ao pé das muralhas um destes personagens. Temos Advar o Halof. E o personagem diz, quando nós interagimos com ele, I'm pretty sure I killed more than you. I was counting. Ou seja, eu tenho a certeza que matei mais do que tu. Eu estava a contar. E esta é uma clara referência à rivalidade que temos entre Legolas e Gimli, quando estão em batalha, para ver quem mata mais inimigos. Saindo do White Run, vamos para Agarunt, que são umas ruínas que ficam numas montanhas azul de Skyrim. Lá temos uma missão em que temos de ajudar uma mulher a encontrar um tesouro. Quando encontramos esse tesouro, ele está num cofre, num baú. E dentro desse baú temos uma espada partida, um anel, que por vezes é substituído por um saquinho com moedas, e por uma mão. Quando chegamos perto do baú, a senhora que estamos a ajudar, ela diz, Finally, the treasure is mine. All mine. Ou seja, finalmente, o tesouro é meu, todo o meu. Aqui, a espada partida é uma referência à Narzil, e temos então a mão, que supostamente é a mão de Sauron, e o anel, que é um anel. E a frase, the treasure is mine, all mine, é claramente uma frase que, por exemplo, Frodo ou Isildur diriam quando já estão naquele estado em que estão controlados pelo poder de um anel. Há também uma missão onde temos de encontrar um anel do noivado. Esse anel está na posse de um personagem que se chama Moira, e o personagem diz esta seguinte frase, tão conhecida, My Precious. Se formos ver, Moira até é um pouco parecido com Gollum, no entanto, não tem nada a ver. Ele é de uma raça que são os Agraven, eu não sei se é assim que se diz, uma espécie de humanoides híbridos, mas que têm semelhanças a pássaros, como, por exemplo, podemos ver aqui a parte da cara e os braços. No diálogo entre os personagens Vilcas e Codlac, quando eles estão a discutir o valor do Dragonborn, eles dizem, o que importa é o seu coração, e o outro responde, e o seu braço. E isto também é uma clara referência ao diálogo que temos entre os irmãos e o Mare e Ewing, no filme do Regresso do Rei, no Retorno do Rei, quando Ewing está a encorajar Mary a ir para a batalha, mas Ewing fala então que ele tem valor, ele deve ir para a batalha, porque é uma pessoa nobre de coração, e o Mare diz que não duvida dos seus valores, de Mary, mas sim no alcance do seu braço. E temos também a cidade subterrânea, a Nã Blackreach. E ainda por baixo desta cidade, temos um dragão que está adormecido e que pode ser convocado. É um boss que está escondido e este dragão chama-se Vultorial. E muitos fãs também dizem que este dragão é muito semelhante a Smog e é claramente uma referência ao Hobbit. Neste jogo podemos verificar várias semelhanças em cidades, em regiões, em lugares que são parecidos à Terra-média. No entanto, eu quis apenas falar naqueles que são mais evidentes, mas caso hajam outros que também são evidentes e que nós não tenhamos reparado, vocês podem deixar aqui em baixo e quem sabe faremos uma parte 2 deste vídeo. E como podem ver, estas referências não são apenas aos livros de Tolkien, mas também às produções cinematográficas de Peter Jackson. E é isso pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Falamos aqui de jogos, que é um tema que vocês pedem muito. Vamos ver e estamos a ver se conseguimos trazer mais aqui para vocês. Por isso já sabem, deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar fazendo compras de livros ou de outras coisas através da Amazon e também subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito que estejam a gostar do VEDA. Vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. e um grande beijinho. e um grande beijinho. Obrigado.